O Caldeirão O Caldeirão O Caldeirão Pega o fogo Quente como o verão O Caldeirão É o foroço Chacoalha a multidão Ninguém quer ficar parado Dentro do Caldeirão Quero ver as coleguinhas Rebolando até o chão Xão, 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 Xão É o chão Xão, Xão, Xão É o chão, 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 chão É o chão, 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 chão Música É o chão